Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o quinto episódio, aqui com o soco, com os carros catissinei. Bom, nós vamos continuar aqui, carros com as burricas. Bom, a gente vai lá pra cima, que eu fiquei com o rica pra fazer lá. Bom, vamos 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 lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Pelo menos ganhamos. Amém. 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 Nós vamos fazer com uma coisa contra uma cuinha agora. Que pelo que eu acertico foi um. e a minha parra se curva o homem cor Tem outra coisa que é pra cá também Tem outra coisa que é pra cá 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 Vamos lá pra baixo agora Vamos lá 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 Vou ver qual será disponível Vou fazer a cara de primeiro 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 Não Vou fazer a cara de primeiro 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 E aí Amém. Amém. É porque a cara que é assim, focus. Amém. Amém. Ah, não vai ficar na minha frente mesmo. Ocasio. Hehehehe. Praticamos bem. Ocasio. 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 Galera. Eu quero pedir desculpas pela frequência que eu estou diminuindo, tá? Ocasio. Meu amigos, para que eu não posso não ir. Não. Um. 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 E ganhamos. 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 Eu achei que ia ter outra corrida com a copa piscão agora. O meca é descraído. Vamos lá, vamos lá. Como é que está lá na frente? Como é que está lá na frente? Aqui está ele, vai tocar uma música para distrair ego. E aí caiu o sogro. E aí caiu o sogro. E aí caiu o sogro. E aí caiu. E aí caiu o sogro. E aí caiu. E aí caiu. E aí caiu. tem que ir pegando as caixas, não pode ser copa piscão, não pode ser nada além de caixa veja as caixas doce Obrigado. O Max vai ficar bem pulpo agora. Depois é um magoinho de saber. Eu vou ficar sem um AK. Eu não vou acabar o feitiço ainda. Eu não vou acabar o feitiço ainda. Eu tenho que ir para lá. Eu vou acabar o feitiço ainda. 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 Eu vou acabar o feitiço. Boa parte do mesmo! Eu vou acabar o feitiço ainda. Eu vou acabar o feitiço ainda. Eu vou acabar o feitiço ainda. Vou colocar um riskart isso aqui, é melhor. Vou começar pelo que soca. 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 Conseguimos. Vou começar pelo que soca. 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 Stickム. Eu vou começar pelo que soca. ص Café fumaceiro. Fáil 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 Fáil. Fáil 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 Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil 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 Fáil. Fáil 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 Fáil. Fáil 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 Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil Fáil. Fáil Fáil. Fáil 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 Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil Fáil. Fáil 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 Fáil. Fáil Fáil Fáil. Fáil Fáil Fáil. me esquecer. Não falei? Então por aqui a gente só vai ficar com esse episódio galera por aqui e aí e aí e aí Bom galera, eu terminei esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não põe inscrito, me inscreva-se no canal Falou